O inimigo invejoso Vou, vou, caminhando com Jesus eu vou, eu vou Vou, vou, vencer batalhas com Jesus eu vou Nunca se decepções querem me fazer parar Mas eu não posso desanimar O inimigo invejoso quer roubar a minha fé Confio em Jesus de Nazaré Minha vida está firmada, com Jesus eu vou vencer A história é garantida, só com Ele eu vou vencer Vou, vou, caminhando com Jesus eu vou, eu vou Vou, vou, vencer batalhas com Jesus eu vou Vou, vou, caminhando com Jesus eu vou, eu vou Vou, vou, vencer batalhas com Jesus eu vou Mas eu fico feliz, Gaideiro, quando vou à casa do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Eu fico feliz em vir em sua casa 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 Você não vai ficar na frente, vamos lá Vem cá, vem cá Vem cá